Oi, Alpandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell, pessoal, pra quem não sabe esse jogo, que a gente tem que passar por todos esses desafios aqui de parkour. E eu tô aqui com dois inscritos, que é a Ana, um beijo, Ana, e o Wendell. Então, um beijo pra esses dois. Então, pessoal, sem enrolação, vamos tentar aqui, ó, já começar, né? Eu vou abaixar o volume do jogo, porque senão, né, eu vou me desconcentrar aqui. Então, gente, eu não sei se vocês conhecem esse jogo, eu já trouxe, acho, umas duas vezes pro canal. Então, a gente tem que fazer esses parkour aqui e não tem checkpoint. E a gente tem que tentar chegar lá em cima, né? Então, vamos lá, pessoal. E não se esqueça de deixar o seu like fantástico aqui no início do vídeo, viu? Então, vamos lá. Ó, já estamos aqui na parte... Eu... Só fui eu falar que eu tava conseguindo, né? Que eu morri, gente. Então, vamos lá. E, gente, eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá em cima, né? Esperamos que sim, vamos ter muita sorte hoje. Na verdade, não é sorte, é mais habilidade mesmo. E tem que ter muita concentração pra não encostar em nada, né, gente? Ó, ó, esse aqui até que é fácil, esse vermelho. Aí, vai lá, eu morro, né? Só porque eu falei que é fácil. Tá, aqui. Sério isso, Natasha Fanta? Gente, eu caí de madura. É que faz tempo que eu não jogo esse jogo, né? Aí, eu tô meio aqui, eu tô meio trevada, gente. Tomei enferrujada. Nossa, o nome da menininha é Adoro. Queria ter esse nome, gente. Ok, tudo bom? Vamos pulando, pulando, pulando. Ai, as pessoas às vezes me desconcentram um pouco, sei lá, porque eu fico meio perdida. Ai, meu Deus, uma pessoa morreu ali. Vai, Wendell. Ai, meu Deus, quase. Ai, vai, menininha. Eu não gosto de pular junto com as pessoas porque é minha agonia, sabe? Porque fica passando o corpinho dentro do outro. E morreu. Ai, ai, ai. Agora? Nossa, esse aqui era difícil, gente? Era difícil. Eu tenho que ter muita concentração, galera, pra eu não encostar, porque essa fase aqui é muito difícil. Ai, gente, olha, é difícil isso. É difícil. Tem uns novos níveis, parece, que não tinha antes, gente. É, tem uns que parece que é mais difícil. Gente, essa menininha quadrada, ela tá sempre na nossa frente. Não sei se vocês perceberam, né? Tudo bom? Vamos lá, vamos lá. Tem 4 minutos, 5, bem dizer, 5, pra gente tentar chegar até lá em cima, gente. Então, força na peruca. Ou melhor, força no panda, gente. Hashtag força no panda aí. Ai, meu Deus, não encosta. Aqui, aqui, aqui. Vou pular direto, que é melhor. E agora eu vou pro lado. Quase, gente. Quase que eu não consigo. Aqui, aqui, aqui. Foi aqui que eu morri, né? Foi. Aí. Beleza. Tá, agora a gente tem que pular nesses quadradinhos. Que estão gerando sem parar. Ai, meu Deus, eu não posso parar. Porque se eu parar, eu vou cair. Aí, gente. A gente já tá no final, olha. Só tem mais essa fase roxa. Hashtag concentração aqui. Força na peruca. Força na peruquetes. Tá. Ai, senhor. Ih, pulei. Consegui. Boa. Aqui é panda percureira, gente. Ah, não. Essa fase é difícil. Pera, deixa eu ativar aqui o negocinho. Aí, boa. Gente, essa parte eu sempre acabo me afobando. E caindo. Ai, meu Deus do céu, gente. Tá. Força na peruca. Minha touca de panda, eu confio em você. Será que a gente vai ganhar, sim, nessa primeira partida? Eu não sei, né? Eu acho que tem mais um pouco. Ou não. Gente, a gente conseguiu. Nossa, foi muito fácil, gente. Nossa, foi super fácil. Nossa, por essa eu não esperava. Juro. Nossa, que foi fácil, gente. E sobrou três minutos. Boa, pessoal. Uhul. Pessoal, vamos lá. Acabou de começar aqui a próxima partida. E olha, uma coisa que eu tava reparando que não tinha antigamente, antes dessa atualização que eu acho que teve, é que agora parece que, sei lá, tem menos níveis. Eu não sei se é isso ou não. Me corrigem se eu estiver errada, galera. Ai, meu Deus. Vamos lá. E tem vários inscritos aqui. O Rob, a Adoro também é inscrita. Então, beijo para todos vocês, pandínios e pandínias. Ai, não. Eu encostei. Gente, eu fui olhar a menininha, que ela tava com um negócio ali, ela tava pulando. E eu acabei me desconcentrando. E, gente, na última partida, eu desculpa se vocês estavam ouvindo o cachorro do vizinho latir, porque ele late muito, né? Então, vamos lá, galera. Vamos pular por aqui nesse barco, ó. Tá. Força na peruca. Vamos pedir para a força da peruca dar forças para nós nessa partida. A gente tem que cuidar, porque tem alguma coisa matando aqui, que eu não sei o que que é. Aê. Ah, tá. Esse negócio some. Meu Deus. Acabei de descobrir, né? Socorro, Brasil. Isso aqui desaparece. Ai, meu Senhor. Gente, é impossível. Como é que a gente vai fazer isso? Pera. É meio que impossível, porque... Quer dizer, se alguém passou, não é impossível, né? Porque, tipo, o negocinho a gente bate na cabeça. Tem que ir com todo cuidado. Vamos lá, vamos lá. Pandas não desistem, gente. Pandas são perseverantes. Pandas não desistem fáceis. Então, vamos lá. Meu Deus, quantos que tem uma fila aqui de gente tentando, né? Aqui, deixa eu pular. Aí. Eu vou esperar isso aqui desaparecer, para depois eu ir. Tipo, eu vou esperar ele aparecer de novo. Aqui. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não dá, gente. E agora? O que eu faço? Gente, não dá. Será que eu não tenho dinheiro para eu comprar uma molinha? Deixa eu ver. Eu não tenho? Eu tenho... Ai, é 300. Isso aqui. Pera. Para a gente ter mais gravidade. É 150. Vou comprar, galera. Obrigado. Me agradeçam. Todo mundo. Gastei meus dinheirinhos que eu tinha. Para a gente conseguir tentar passar daquela parte, gente. Se vai ajudar alguma coisa, eu não sei. É que a gente tem gravidade melhor agora, né? Então, é melhor. Então, vamos lá. Vamos lá aqui. Deixa eu ir para cá, para cá, para cá. Ai, meu Deus. Estou batendo na minha cabeça. Aqui. Aqui. Olha, nessa parte ficou mais fácil, gente. Será que vai dar certo isso? Será que a gente vai conseguir? Aqui. Aqui. Consegui, gente. Boa. Era só ter um pouco mais de cuidado ali que a gente conseguia. Conseguia, né? Vamos lá. Uhul. Azul. Ai, azul é uma cor tão maravilhosa. Eu falando... Nossa, eu jurei que eu tinha encostado, gente. Nossa. Ah, de novo esse aqui. Beleza. Esse aqui a gente já manja. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus, gente. Vou até cá. Essa atração. Essa atração. Não. Não, gente. Eu não consegui. Vamos lá. Eu não vou desistir, gente. Por quê? Porque eu sou um panda. E pandas não desistem. Aproveitando que eu caí aqui, gente, quero pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, gente, e se tornarem um pandinho. Porque ser pandinho é ser um panda. Ser panda é uma coisa legal, gente. Ok, né? Ok. Tudo bom? Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos pular aqui, aqui. Eu já vou correndo aqui. Já sai na vida louca. Aqui. Vamos pular. Beleza. Aqui com todo cuidado. Aê. Aqui eu já aprendi agora, gente, como passar daquela fase ali. Então estamos de boa. Vamos passar meio ligeirinho aqui, né? Porque eu não creio que eu fiz isso. Eu não creio que eu fiz isso. Gente, ainda tem três minutos. Acho que dá de a gente tentar mais uma vez. Eu acho que dá, né? Então vamos lá. Vamos tentar só mais essa vez aqui. Vamos com mais calma ali. Eu fui com pressa e eu morri, gente. Não sejam apressados. Aqui. Vamos pular de novo aqui. Tá. O legal é que quando a gente vai jogando, tipo, as coisas que a gente achava difíceis no início da partida, começam a ser fáceis, né? Tipo, esse aqui já virou coisa fácil. Tá. Vamos com calma. Gente, eu queria uma molinha. A molinha vai dar de pular por cima de tudo. Aqui. 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 Beleza. Agora vamos pular aqui nos quadraditos. Quadraditos, gente. O que é isso? O que eu tô noiando aqui já? Eu estou ficando uma panda louca. Aqui. Aqui. Gente, tem uma fumaça aqui em cima. Senhor. Tá. O menininho tá lá em cima, gente. Não pode deixar ele ganhar, porque senão ele vai ativar o negocinho e o tempo vai passar mais rápido ainda. Ai, ele caiu. Só tem eu aqui, gente. Coitado do menino. Ai, meu Deus. Essa fase aqui é muito difícil. Ui. Ui. Tá. Aqui é um pouco mais fácil. De boa. Na lagoa. Quase que eu caí, galera. Meu Deus. Vocês viram? Não sei se vocês viram, mas vocês viram. Vocês viram. Vamos lá. Tamo quase. Tamo quase. Tamo quase. Aqui. Aqui. Uh. 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 Ih. Quase que eu caí de novo, gente. Tá. Aqui a gente tem que tirar o negócio. Ai, consegui. Consegui. Deixa eu botar o negocinho de novo. Ai, pessoal. Conseguimos. De novo. Pessoal, eu não vou ativar ali pra deixar tentar alguém tentar. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico aqui embaixo. Não sei se vocês deixaram o like pandástico. Ó, hoje eu vou deixar uma meta de like pra vocês, que é um mil likes. Vamos ver se vocês conseguem bater essa meta. Deixem muitos comentários aí embaixo que eu vou estar lendo todos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.